Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, quero mandar alô para todo mundo que está curtindo o vídeo, todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Gratidão a todos vocês O nosso tema agora é Três revelações urgentes para você Vamos ver quais são as três revelações da espiritualidade para a sua vida? Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Pombogira Cigana Opção 3, Seu José Pilintra Opção 4, Senhor Tranca Rua Revelações urgentes para a sua vida São três revelações que serão feitas Adapte a sua situação, faça a sua escolha Mentaliza e vamos ver As três revelações quais sonhos, tá bom? Traz a sua energia para cá Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Vagas limitadas Opção 1, Dona Maria Padilha Qual são as três revelações que a Maria Padilha vem trazendo para você no dia de hoje? Primeira revelação, salve Dona Maria Padilha Mentaliza aí pessoal Foca na energia para que nós possamos sim descobrir Qual é a primeira revelação que a Dona Maria Padilha vai trazer para você no dia de hoje O canal, você já sabe, é o canal da Coruja Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte aqui Presta atenção Maria Padilha fala que um aliado, uma pessoa leal a você Vai te trazer uma oportunidade de trabalho Onde você vai sim ganhar dinheiro E esse dinheiro é um dinheiro que você está pedindo muita espiritualidade Vai ser uma abertura de caminho para você Para algumas pessoas vai ser sim um emprego Energia de um emprego Pode ser energia também de uma concretização, de uma venda Ou realmente você comprando alguma coisa Adapte a sua situação Mas é através de um amigo que é leal a você Pode ser através de um amigo espiritual Pode ser através de um amigo mesmo De uma pessoa física ou uma amiga Não importa Alguém te ajudando a conseguir realizar aí um sonho É um sonho que você quer muito É um sonho que você já deseja há bastante tempo Primeira revelação da Dona Maria Padilha para você Aqui do número 1 Segunda revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida Do número 1 Dona Maria Padilha falando aqui que você vai ter vitórias Com uma pessoa que você pensa muito Na área amorosa Você vai ter uma união com essa pessoa que você quer Maria Padilha fala Você está pensando numa pessoa que você vai ter vitórias com ela Vem momento de muita paixão De muito desejo Ela fala para você acreditar na sua capacidade Confiar na sua capacidade Que você vai ter uma grande oportunidade amorosa Com essa pessoa que você quer Maria Padilha vai mais além Dona Maria Padilha fala que vai vir notícias dessa pessoa Ela vai agir com rapidez Vai se comunicar Notícias inesperadas vão chegar até você Essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite Vai ser uma oportunidade que a Maria Padilha pede para você ter leveza E aceitar Entendeu? Segunda revelação da Dona Maria Padilha para você E agora terceira revelação da pombogira Dona Maria Padilha para a sua vida Preste atenção aqui nessa revelação que é importante Dona Maria Padilha fala que sua vida vai passar por um ciclo novo Aonde as suas derrotas Aonde as suas fraquezas Aonde os seus defeitos Sua energia ruim Realmente ficarão para trás Você está entrando realmente agora num ciclo De renovação Um ciclo de mudança Você vai se enjoar de muitas pessoas Vai se enjoar do lugar que você mora Você vai se enjoar da sua rotina Por quê? Você agora está indo para um outro patamar Você está agora num período de realizações Um período de sorte grande Novas oportunidades irão se realizar na sua vida Virão para você novas oportunidades Por quê? Você está com uma energia de manifestação de prosperidade Energia de manifestação positiva Você fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa para se positivar E isso já está sendo aceito pela espiritualidade Vem um ciclo maravilhoso De muita sorte nos seus caminhos De muito brilho De muita satisfação De muita alegria Só que a Maria Padilha alerta para você se afastar de pessoas negativas Cuidar mais da sua vida Esqueça a vida dos outros Que você vai longe Guarde segredo das suas conquistas Só fale depois que serem concretizadas Salve Maria Padilha Eita Lelê Olha que coisa forte Deixe o seu nome aí nos comentários Deixe o nome das pessoas que você gosta Para que a Dona Maria Padilha Abençoe o seu caminho Abençoe a sua vida ainda mais Tá bom? Bom Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E deixe o seu like Lembrando a vocês Da nossa promoção De cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp está na tela do vídeo Ok? A resposta é ver a gravação de vídeo De áudio Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Vamos agora para Pombogira Cigana Salve Pombogira Cigana Mentaliza essa energia maravilhosa Da Pombogira Cigana Salve Dona Pombogira Cigana Pessoal Mentaliza a Pombogira Cigana E vamos ver Três revelações Da Pombogira Cigana Para você nesse momento Entre em sintonia Com a Pombogira Cigana Primeira revelação Da Pombogira Cigana Para a sua vida Olha As moças falam mesmo Tá? Preste atenção aqui No recado Que está sendo dado Pombogira Cigana Fala o seguinte aqui O momento É para você Parar de orgulho O momento É para você Deixar de ser Uma pessoa autoritária De uma pessoa mandona Pombogira Cigana Pede para você Reconhecer os seus erros também Vem uma surpresa Nos seus caminhos Com uma pessoa Uma pessoa que você ama Uma pessoa que você gosta Uma realização Uma pessoa leal a você Essa pessoa tem amor E ela volta para a sua vida agora Tá? Vem uma energia de amor Uma energia de satisfação Eu vejo você Entrando numa harmonia Com essa pessoa Você realmente conseguindo A alegria que você Tanto queria na sua vida Tem que perder o orgulho Essa pessoa voltando Para a sua vida Voltando mudada Voltando diferente Entenda o que vai ser Falado aqui Pombogira Cigana Fala Você pediu Essa pessoa de volta Então você aceite Ela como ela é Se a pessoa Voltou Para você Ou vai voltar Como está sendo falado Aqui Não jogue nada Na cara dessa pessoa Não toque Assunto do passado Gente A pessoa voltou Então você esqueça Tudo que aconteceu Senão não vai dar certo Senão é melhor nem ter volta O recado aqui É simplesmente esse Quer de volta Então Dê um reset Esqueça tudo que aconteceu E bola para frente Para que possa dar certo Esse relacionamento Segundo recado Da Pombogira Cigana Para você Canal Enigma do Oriente Bom A Pombogira Cigana aqui Ela é muito objetiva Quando fala Da sua área espiritual Aqui Quem escolheu Esse montinho São pessoas Que estão passando Por guerras espirituais Por magia Por feitiço Por isso que muitas coisas Travam o seu caminho Provavelmente aqui O seu caminho De O caminho financeiro Vou falar pelo nome do financeiro Ele deve estar travado Toda vez que está perto Aconteceu alguma coisa boa Pum Volta As coisas Só a energia Não fica muito boa Você está sempre com energia baixa Você está sempre com Irritado É um irritado Desanimado Essa é a energia Desse feitiço aqui Tá bom Procura alguém Da sua confiança Para fazer uma abertura De caminho Faça um jogo Não precisa ser eu Não gente Pode ser qualquer pessoa Mas procura uma ajuda Meu amigo Meu amigo A pombogira cigana Não erra Quando ela manda recado Tá Vamos para a terceira Eu fiz uma besteirinha aqui Eu vou dar uma embaralhada Que falta um recado Eu juntei os baralhos Me distrair Para tu ver a energia Que é o negócio aí Que saiu aqui Que a pombogira cigana Eu trouxe Vamos lá Última recadinha Da pombogira cigana Bom O último recadinho Para você É o seguinte Tem a ver Com o primeiro Que eu falei Você tendo vitórias No relacionamento Essa pessoa Se comunicando com você A pessoa que você quer O desgaste Acabando E ela voltando Para os seus caminhos Essa pessoa Vai voltar Sua área amorosa Vai ter sim Um novo momento aí Então limpe-se Na energia Que eu te falei Tá Para você ter Essa pessoa aqui A pombogira foi Realmente Fenomenal Agora No recado Agora como sempre Coloque o seu nome No sexto de oração Para que a pombogira cigana Abençoe seu caminho Que ela traga para você Tudo que é seu Por merecimento Tá bom E participe aí Da promoção De 5 perguntas O whatsapp Está na tela do vídeo Agora é ele Gente Senhor José Pelintra Salve seu Zé Seu Zé Pelintra Vai trazer agora Três revelações Para você Olha só Que responsabilidade Que privilégio Seu Zé Trazendo aí Três mensagens Para você Três revelações Que auxílio Você está tendo agora Quem ama seu Zé Coloque nos comentários Saravá Seu José Salve a sua Sua força Vamos ver com o seu Zé Quais são as três revelações Primeira revelação Que o senhor José Pelintra Traz para você Eita Lelê Que coisa boa Bom O senhor José Pelintra Traz para você O seguinte recado Acredite em você Acredite em você No que você está pedindo Tenha fé Você pediu Você vai ter Uma novidade Na sua vida amorosa Você conhecendo Um amor Da sua vida Uma pessoa leal Uma pessoa Verdadeira Uma pessoa amiga Uma pessoa Que vai querer Ter uma família Com você Que vai te trazer Alegria Vai te trazer A plenitude Vai te trazer Muita sorte É o reencontro De outras vidas Também Você é essa pessoa Você vai conhecer Ou você já está Conhecendo Tem gente que já está Conhecendo Essa pessoa chega Entregando o coração Dela para você É uma pessoa maravilhosa É uma novidade Maravilhosa Vocês vão ter Muito desejo Um pelo outro Uma atração Fora do normal Mas quem está Te trazendo É a espiritualidade Porque é o sonho Que você sempre pediu Seu José Pelintra Fala que você Estava sendo preparado Ou preparado Para conhecer essa pessoa E aqui é o seguinte Vai ser bem melhor Do que a pessoa Do passado Que magoou você Seu José fala Que vem um momento Onde você vai ter Uma felicidade No amor Que você nunca teve Na sua vida Aí você vai agradecer A espiritualidade Por tudo Que você passou Você vai agradecer Por não ter dado certo As outras pessoas Porque essa pessoa É tão especial Que você não vai nem Querer saber das outras Segundo recadinho Do seu Zé Seu Zé fala mesmo Seu Zé confirma Novamente Vem e encontre Aí para você Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Vem uma pessoa Do seu passado Também te perturbar Agora Vem amor O amor está presente Na sua vida O amor vai acontecer Parece que você Um caminho Vai te dar estabilidade Vai te dar a família Que você tanto quer Não engane ninguém É o recado Do seu Zé Malandra aqui Só um Né seu Zé Salve seu Zé Terceiro recadinho Do seu Zé Para você Salve seu Zé Lindo Bom O seu Zé Lindo Eu falo aqui Preste atenção Aqui gente Vai ter uma abundância Na sua vida De prosperidade Vem uma harmonia Uma estabilidade Na área financeira Para você Vem um equilíbrio Muito forte Na sua área financeira Onde vai ser Um novo início Vai ser realmente Uma nova oportunidade Na sua vida Muitas pessoas aqui Estão trocando de emprego Ou vão iniciar um trabalho Ou iniciar um projeto Adapte sua situação Salve seu Zé Só fala para você Ser esperta Entendeu Não acreditar em qualquer pessoa Ser esperta Ou ser esperto Vem um momento Muito bom na sua vida Depois dessa queda Que você teve Ou dessa estacionada Foi um alerta Para você saber Quem você vai valorizar Agora Não queira ajudar Todo mundo Que não tem como A gente só ajuda Quando a gente está bem Mais legal aqui É que o seu Zé Manda te dizer Que vem alegrias No seu caminho Tá bom Concretização De estabilidade Nos seus caminhos Gostou do homem? Esse é o seu José Pilinto Firme e forte Eu estou na pegada Do seu Zé Papum Gente Deixe nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Vá participar Da corrente de oração Do seu Zé Pilintra Tá bom? Deixe Já agradeço a todos vocês Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Salve seu Tranca Rua Salve seu Tranca Rua Salve a sua Banda Senhor Tranca Rua Tem uma mensagem Para você Vamos ver qual é São três mensagens Para você Presta atenção aqui No recado do senhor Tranca Rua Eu sigo a minha intuição Para dar os recados Também Tá pessoal O senhor Tranca Rua Fala que ele tirou Uma coisa que não vale a pena Da sua vida Para te dar o melhor Você acredita? Coloque amém Nos comentários aí O senhor Tranca Rua Trazendo para você Uma pessoa nova Que vai trazer para você Tudo o que você mais quis Na sua vida Felicidade Vai trazer amor Vai trazer a sorte Vai trazer A realização Que você merece O senhor Tranca Rua Fala Eu tirei Quem não presta E vou trazer Um muito melhor Ou uma muito melhor O senhor Tranca Rua Abrindo seus caminhos No amor Trazendo para você Uma pessoa Que vai fazer A diferença Nos seus caminhos Porque você não é Qualquer um Você não é Qualquer uma Vem o melhor Para você Tá bom? Saravá Senhor Tranca Rua Primeiro recado Fortíssimo Segundo recado Do senhor Tranca Rua Para a sua vida Segundo recado Do senhor Tranca Rua Na sua vida O senhor Tranca Rua Falando para você O seguinte Você esperou Você esperou E agora Você vai ter Prosperidade financeira Vem dinheiro Para a sua mão Vem a hora Da colheita Um trabalho novo Uma nova oportunidade Você estava esperando Uma oportunidade Já há um tempo Você vai adaptar A sua situação Alguém te ajudando Você fazendo parcerias E com isso Você tendo Um equilíbrio financeiro Uma estabilidade Ou seja Seus problemas financeiros Vão ficar para trás Ciclo novo Vida nova Momento novo O melhor Para a sua vida Vai acontecer O senhor Tranca Rua Traz o recado Para você Mudanças Novidades No seu caminho A mudança A chance Que você esperava Acontecer Está vindo Gente O senhor Tranca Rua Ele abre E fecha os caminhos Tá E ele está dizendo O seu caminho Está aberto Nada melhor Ninguém melhor Do que o senhor Tranca Rua Para falar isso Para você Última mensagem Do dia Do senhor Tranca Rua Para você Salve o senhor Tranca Rua Olha isso Presta atenção Agradeça Desde já Pessoal É exatamente isso O Tranca Rua Pede para você Ser esperto Ou esperta Mude A forma Que você leva A sua vida Pare de falar Da sua vida Seus caminhos Estão realmente Abertos Abertos E estabilidade Segurança Realização De sonhos Aqui fala Procure Procure Se valorizar Procure Valorizar O que vai vir Para você Na área financeira Vem início Maravilhoso Vem uma oportunidade De ouro Nos seus caminhos Vem uma melhora Muito boa Volte no canal E deixe seu comentário Se o senhor Tranca Rua Não abriu seus caminhos Eu mudo de nome Gente Eu confio Ó Salve o senhor Tranca Rua Larexu Exu Mojubá Salve meu pai Que o senhor Tranca Rua Abra os seus caminhos Como aqui está sendo falado Eu creio Se você crer Coloque nos comentários Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Gratidão pessoal Enigma do Oriente E deixe o seu like 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 Obrigado.